Eu falei de Marvel. Eu já tô agindo tudo. Não tem como. Não, falou de Marvel e brota do além. Oi, 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 oi. O que que aconteceu? Sai do chão, subindo assim da terra. Da terra. Tá ansioso? Caramba. A gente tá doendo. Uma semana antes de estreia, eu tenho... Caraca. É, e hoje é só o primeiro episódio pra deixar aquele... Aquele gostinho. Aquele petisquinho pra que dia 30 de março a gente volte no Disney Plus. Tá bom. Entendeu? Essa super produção da Marvel Studios. Olha essa super produção. Ó, eu queria dizer pra vocês que vocês já bem ansiosos pra assistir. E com essa super produção, com essa recepção, a ansiedade aguça mais ainda. Já já a gente vai entrar pra assistir o primeiro episódio, a pré-estreia. E o protagonista é o Oscar Isaac, o ator que faz. O diretor da série toda é o Mohamed Diab... Não sei o que se fala, mas que é o Mohamed Diab. Tô conhecendo alguns trabalhos dele agora, mas tô ansioso pra assistir. Gente, meu povo, acabamos de sair aqui do filme. Incrível. A gente tava comentando o primeiro da atuação do Oscar Isaac. É, é, é... Absurdo. Porque no trailer já mostra que ele é uma dupla personalidade. Múltiplas personalidades. E um... Ele meio doido. E uma escolha que eu posso dar pra vocês é que um vai ter que fazer um sotaque britânico e o outro americano. E ele muda isso perfeitamente. Perfeitamente. As personalidades, a fala, a voz, as pausas, tudo. Tudo. Primeiro, eu tenho que enfatizar a incrível atuação do Oscar. E outra, que o filme, pra quem gosta de ação, é ação. É maravilhoso. Assim, tem na medida certa uma leve comédia, mas o resto é ação. É ação, é suspense. E o filme consegue te... E é luta. Luta boa. Não consegue te deixar tenso com a trilha sonora toda hora ali no... Caralho. Costumo dizer que esse é o tipo de filme que não te deixa respirar. Tá todo momento você lá dentro do filme querendo saber o que vai acontecer.